Fala pessoal, tudo bom? Já vim aqui dar uma super dica para quem está precisando daquele aerosol e não gosta de desembolsar muito. Aliás, aerosol ou ele é barato ou ele é bom. Pelo menos, na minha opinião, ou ele é barato ou ele é cheiroso. Temos aerosols excelentes da Natura. A Natura não tem mais. Natura parou de cabelar com aerosols da Boticário. Da Boticário só que é caro. Mas antes de mostrar o copo que eu peguei aqui, que eu pedi para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você que gosta de perfumaria, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal. Deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Bom gente, então é isso. A aerosol ou você paga caro com uma fragrância boa ou você compra aquele baratinho que particularmente você não gosta da fragrância, né? Mas eu tenho uma super dica aqui para você. Um aerosol que saiu bem legal na farmácia, tá? Quem não sabe o trabalho em farmácia tá? Ele chegou lá, eu achei bem legal e as fragrâncias são muito gostosas, tá? O kitinho do Rexona Now United United Então, é isso aqui. Bom, eu achei super legal ele, além de ser bonitinho, já chama atenção pela caixa, né? Tudo é colorida e as fragrâncias dele, super boas mesmo, tá? Se eu não me engano, chegou na farmácia por R$19,90, tá? Depende da região, pode ser com muito preço, tá? Mas basicamente aqui foi R$19,90. Aqui, ó, na caixinha fala assim, ó. Para os fãs de Now Units que estão sempre em movimento, Rexona garante refrescância e proteção contra transpiração e mal cheio durante o dia todo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui vem quatro unidades, são aquelas compactas lá, tá? Vai, pintinho, dá para você carregar na bolsa e dura bem, tá? Então, esse daqui, ó, o primeiro é o No White Então, White Ai, gente, eu não sei falar Eu não sei, hein, velho Desculpa Primeiro, então Daí temos Esse aqui eu sei falar Esse aqui, ó Paraná Então, esse aqui é o mais fácil de falar Paraná Aí tem Wild Day Esse Wild Day aqui eu sei falar por causa do absorvente Tem que falar quase todo dia E Crazy Olha que legal Crazy Stupid É Silly Love Gostei desse aqui Bom, então Como vocês podem ver, né? Quatro Fraganças aí E o interessante delas, tá? Elas são todas Unisex Então, eu vou começar a falar do cheirinho para vocês, tá? Eu já fiz o teste Já usei aqui Para mim, segurou bem, sabe? Eu achei Pelo preço deles Muito legal A proteção que eles dão Então, compensa muito conhecer, tá? Então, eu vou começar pelo Paraná aqui Falar um pouquinho de cada fragrância para vocês Olha, então O Paraná Ela é uma fragrância bem gostosa, tá? Ela é bem fresquinha Eu acho que combina aí Para dias quentes Super Bom, tá? Então Essa aqui Ela não é doce, tá? Caso você seja jovem E querer usar E não goste de coisa muito doce Mas aqui Vai cair muito bem Bem fresquinha Gostosa Gostei Bem aquela refrescância Eu acho que Tipo, depois do banho Prolongado, sabe? Então Primeiro Olha que bonitinho O frasquinho Vou mostrar bem pertinho Para vocês Não sei se a reação Não vai dar copyright No meu vídeo, né? Mas Tá bonitinho O segundo Que eu gostei muito, né? Stupid Silly Love Vamos ver Na verdade Eu só fiz teste com um, tá? Os outros Estou testando agora Estou conhecendo agora Com vocês Bom Esse aqui Ele Pra mim Seria mais feminino Ele é um docinho Meio que de frutas vermelhas Ou meio que de Cereja Parece Mas não é que ele Muito doce Então Por isso que ele cai muito bem Para o homem também Então Ele fica esse levemente Doce aí Por isso São todos Unsex Então Muito gostosinho Também Gostei Olha que bonitinho Esse aqui Escrito Esses Rexona aqui Tem um Que é Esse No Units Aqui Que é o frasco grande Tá? Então Tem um dele Que é edição limitada Já E agora A Rexona lançou Esse kit com quatro Aqui Que é edição limitada Também Tá? Então Se vocês gostam Isso Se vocês querem pagar Barato Num aerosol Bom Aproveita isso aqui Quatro Rexona E aí Por Dezenove Noventa Vale muito a pena Tá? Terceiro Então O 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 Ele começou Já a fazer O som do O Aí Já É How we do it How we do it Do it How we do it How we do it Isso Tá Então Esse aqui Acabei de aprender Falar de novo De novo How we do it Então Não vou falar de novo Porque senão Já vou ir lá Bonitinho também Mas que tem Bem cara De ser mais masculino Vamos ver Esse aqui Eu achei mais parecido Com o primeiro Tá? Cheirinho de banho Só que ele tem uma leve Refrescância Urban No caso É gostoso Tem essa Refrescância Urban Então se você gosta De Perfumes Urban Vai combinar Super bem Com esse aqui E O último Então Que é Esse aqui Wow Day Gente Esse aqui Eu sei falar Porque Como eu falei Todo dia Tem que ver Nome de absorvente Lá Tem Wow Day Lá E Então dá Para aprender Inclusive Eu passo cada Constrangimento Na farmácia Você não tem noção As mulheres chegam Lá Perguntam Qual absorvente É o melhor Gente Eu não uso absorvente Bom gente Esse aqui Então Ele tem Bem cara Do verão Aqui Como a Manuel Falou Ele tem Cheirinho Meio que De frutas Amarelas Acosas Tipo melão Sabe Bem gostosinho Esse aqui Vai para o lado Mais feminino Só que Não é aquele doce Também Bem feminino Tá Nossa Gostei Gostei muito Desse aqui Então As embalagens Deles estão Bem bonitinhas Uma graça A parte E Bem compacto Para você Carregar na bolsa Então Então Esse é Meu dia De hoje Espero que vocês gostem Então Os quatro reaccionas Muito legal Você encontra Nas farmácias O preço Super bacana Pelo menos Eu paguei R$19,90 Bem bacana Então é isso Deixa o like No vídeo Se você curte Se ainda não Me segue Do Instagram Vou deixar Aqui no bloco De informação Também É Cisto Santos Anderlein Oficial Segue lá E comente Então o que vocês acharam Dos reaccionas Eu gostei muito E até a próxima Então Tchau Tchau Tchau